Oi gente, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Cá estou. Tava sumida? Tava sumida. Tava muito desanimada, principalmente sem ideia pra gravar. Mas agora eu tô de volta. Gente, tô animada. Então assim, eu tava desaparecida, porque 90% do meu tempo eu fiquei em casa, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então assim, sem ânimo total. Mas eu voltei. Eu tenho várias novidades pra contar pra vocês. Tô com várias ideias de vídeo pra gravar aqui pro canal. Então, não percam, gente. Mas, vamos pro que interessa, né? Então, gente, como vocês já viram aqui embaixo no título do vídeo a novidade de hoje é que a gente vai viajar. Finalmente sairemos da rotina. E eu espero gravar tudo pra vocês, hein? Mas tá, pra onde vamos? Gente, a gente vai pro Rio de Janeiro. Tô muito feliz. Assim, eu nunca fui, tá? Meu marido já foi, porque o bisavô dele mora lá. Então, a gente tá indo mais pra levar a minha filha, né? A nossa filha pra conhecer o tataravô, porque ele já tá bem 12 e tal. Então, a gente vai levar ela, porque ela é a única tataraneta. Então, assim... Tô bem animada. Meu marido disse pra eu não me animar, porque ele disse que ela não é tão boa assim. Mas eu tô muito feliz. Então, gente. Seguinte. Que dia que vai ser, né? Hoje, dia que eu tô gravando o vídeo, se eu não me engano, é dia 29 de outubro. É, 29 de outubro. Tá, sexta-feira. E a gente vai viajar dia 13. 13 de novembro. A gente vai de carro. E vamos voltar de avião. Inclusive, é a primeira vez que a gente vai andar de avião. A gente ia e voltava de avião, porque da última vez que a gente foi viajar, de carro, a neném passou mal e vomitou. Só que o que que acontece? Meu marido insistiu. E ele quer porque quer ir de carro, porque ele disse que quer me mostrar umas coisas no caminho. Então, vamos de carro, tá? Meu sogro e minha sogra vão também. Então, eles vão de carro. E a gente vai com eles. E na volta, a gente vai vim de avião e eles vão voltar de carro. Então. A gente vai, mas é pra levar a Bela mesmo. Pra conhecer o avô. Só que também vamos passear. Vamos na praia. Vamos andar pelo rio. Conhecer alguns lugares. E eu vou levar vocês comigo. Ai, gente. Eu tô muito animada. Seguinte. Eu quero gravar tudo pra vocês. Todos os passeios que a gente fizer. O que a gente for conhecer. Nossos dias na praia. Enfim. Eu quero gravar um monte de vídeo legal. Inclusive, vai ter vídeo também. Quando a gente estiver voltando. Vocês vão acompanhar a nossa primeira viagem de avião. Porque meu marido já foi pra lá. Mas ele também nunca andou de avião. Gente. Ele já viajou pra muitos lugares. Mas sempre de carro. Então, assim. Vocês vão conhecer tudo. E vão passar essa experiência junto comigo. E assim. Faltam 15 dias. Né? Tá perto. Gente. A gente fez algumas comprinhas também. Principalmente pra bebê. A gente tinha que comprar bastante coisa pra ela pra levar. Só que eu não precisei. Porque como passou o dia das crianças agora. Ela ganhou muita coisa, gente. Ela ganhou várias roupas. Graças a Deus. Quase não ganhou brinquedo. Meu bolso. Agradeço. Muito obrigada a você. Quem deu roupa pra minha filha. É nóis. Então, assim. A gente não precisou comprar muita coisa, né? Eu comprei só o mesmo. Que faltava. Coisas que ela não ganhou. Que a gente realmente ia precisar. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo, tá? Então, peraí. Eu vou lá pegar. E vocês não saiam daí. Pra vocês verem as nossas comprinhas. Gente. Seguinte. Eu vou começar pelas coisas da neném. Porque pra mim. Pro Maicon. A gente comprou só umas coisinhas mesmo. Então, ó. Começando por sapato. A gente comprou esse. Uma sandalinha, né? Que rasteirinha. A gente achou uma graça. E ficou uma graça no pezinho dela, tá? Gente. Peraí só um segundo. Que eu vou acender a luz aqui. Pra dar uma melhorada, viu? Bem melhor. Então, tá. Vamos lá. Compramos também. Havaianas. Porque, gente. Eu não sei. Vocês têm filha aí na casa de vocês. Se é assim também. Porque aqui em casa. É uma havaiana por mês. Gente. O pé dela cresce muito rápido. Tipo assim. Eu acho que o pé dela vai ser maior que o meu. E olha que meu pé não é pequeno. Então, assim. Eu comprei outra havaiana. Porque essa aqui em casa tá apertando já. Tanto que ela nem tá usando mais. E não tá usando essa também. Porque eu quero dar uma vela nova. Ela tá usando sandalinhas mesmo. Aí comprei uma havaiana da Pepa. Eu acho ela uma graça. Porque ela tem detalhes do mar. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver direito. Tem água viva e tal. As estrelinhas do mar. Eu amei. Então, tá. Ela ganhou também esse tênis. Ó. Olha só. Chique, né? Ela apaixonou nesse tênis. Gente. Ela nem quer colocar no pé. Ela só quer ficar batendo na luzinha. Pra ver elas brilharem. Mas eu também achei de uma graça. E ela já tinha me pedido um desse. Lá na loja que a gente foi. Ela ficou louca nesse tênis. Só que eu não comprei. Porque no dia eu fui procurar outra coisa. Mas enfim. Agora eu não vou precisar comprar mais. É. Tem uma outra sandália também. Só que tá lavando. Porque ela já usou. E aí como sujou por baixo. Eu coloquei pra lavar. Tá. Vamos lá. De vestido. Ela ganhou este, ó. Ela ganhou esse vestidinho do avô dela. Tá? Do Biddle, na verdade. Ele é uma graça. Ele é tamanho 2. Porque o tamanho 1. Fica. Já tá ficando curto. Então eu achei ele lindo. Tem esse daqui, ó. Esse aqui foi. Eu comprei. Eu achei ele uma gracinha também, ó. O detalhezinho. Tá vendo? Ele é bem com umas bolinhas. Eu amei. Só que esse é tamanho 1. Esse aqui também ela já usou. Mas eu comprei pra levar. Então eu já lavei pra guardar. Eu comprei também esse conjuntinho, ó. Um shortinho de tipo moletom. Barrinha dobrada, ó. E ele é conjunto dessa bluvinha. Tá vendo? Aí tem um lacinho aqui. Tá vendo? Ela é linda. E ela também já usou uma vez. Mas eu já lavei pra guardar. Ela ganhou também esta jardineira. Ela ganhou da minha mãe. Já faz uns dias, né? Já faz um tempinho. Só que no dia que ela vinha eu não serviu. Então eu guardei. Mas agora já tá dando pra usar. Porque ela cresce muito rápido. Então, ó. Tem dois bolsinhos. São bolsos falsos. E atrás tem bolsinhos mesmo, ó. De verdade. Tem dois. Aí aqui a gente regula. Tá vendo? Então se ela crescer dá pra gente folgar. Tem essas duas calças. Foi eu que comprei também, né? Eu e o pai dela. Ó. Gente, eu achei uma graça esse joelhinho. Olha só. De gatinho. Ela é salmão. Não sei se tá dando pra ver direito aí a cor. E essa daqui. De joaninha. Tá vendo? Gente, eu comprei elas na C&A. Eu acho mara as roupas da C&A. Só compro lá. Pra Isabela. Eu adoro. Ganhou este roupão. Pra gente levar pra praia. Ó. Roupão cor-de-rosa. Ele vem com uma fita. Tá ali a fita. Mas vem com uma fita de amarrar aqui, ó. Pra amarrar no meio, né? Ela ganhou esse da avó dela. Da minha sogra. Vocês estão preparados? Biquinho. Gente, eu achei tão bonitinho. Porque assim, ela já tem biquinho. Só que eu queria comprar mais um, sabe? Aí, eu encontrei esse. É quase igual ao que ela tem. Só que o que ela tem não vem com essas fitinhas. E é de outra cor. Aí, aqui você pode amarrar. E na parte de cima, tem um diferencial. Ó. Ele tem uns babadinhos aqui. Tá vendo? E nas costas, gente. Olha só. Ele é trançado nas costas. Gente, quando eu vi isso aqui, eu falei. Eu preciso. Isso aqui vai ficar lindo. Naquele trem branquelo no meio da praia. Gente, socorro. Aí, ó. Ele trança aqui. E amarra aqui. Tá vendo? Embaixo. Enfim. Eu achei lindo. Ela ganhou esta sainha. Jeans. Da madrinha dela. Tá vendo? Eu achei lindo também. Ficou uma gracinha nela. Eu já experimentei. É tamanho 1. É... Também ganhou da madrinha este conjuntinho. Esse shortinho. Tem bolsinhos aqui do lado. Não é bolso falso, tá? Com essas perolazinhas. Ó. E é conjunto. Desta blusa. Também é tamanho 1. Ó. Tem esse unicórnio peludinho. Tá vendo? Ó. Traz a lisa. E essas manguinhas. Que eu também adorei. Ficou mais folgadinho. Mas também já dá pra usar. Também veio esse conjunto. Da minha mãe. Ó. Gente, eu achei ele tão bonitinho. Olha só isso. Olha. Esse aqui ficou bem apertadinho. Ele é tamanho 1. Deixa eu ver. Ele é M. Por isso que ele ficou bem justinho. Ele ficou uma gracinha, gente. E aí, ele ficou junto desta blusinha. Tá vendo? Tá assim amassada porque eu acabei de lavar, tá, gente? Pra passar. Pra guardar. E comprei essas calças, ó. Três leggings. Três leggings. Esta. De florzinha, ó. Preta. Tamanho 1. Comprei uma rosa. Toda sem detalhe. Tamanho 1 também. E comprei essa daqui tamanho 2. Porque não tinha tamanho 1. Quer dizer, tinha, mas era menor que essa. Então, eu comprei tamanho 2, ó. Enfim, gente. As comprinhas da Nenê são essas. Agora eu vou pegar as minhas pra mostrar pra vocês. Mas é bem pouca coisa mesmo. É só o básico. É, então. Pra mim, eu comprei uma Havaiana nova. Porque a minha, que eu tô usando no momento, ela é daquela da Correia Grande. Que vem até aqui embaixo, sabe? E eu não gosto muito. Porque quando eu fui comprar, eu tava com pressa porque a outra tinha quebrado. E eu comprei daquela. Mas eu gosto dessas aqui. Que vem da Correia Fininha. Porque o meu pé é muito fino e ele fica esquisito naquelas outras. Então, eu gosto dessas. Só achei desse modelo também. Que aqui é muito difícil comprar essas sandálias, gente. Mas tá bom. Eu gostei. Meu marido disse que é a cara do rio. Porque é colorida. Então, já tá valendo. Ganhei esta blusa da minha mãe. Porque foi meu aniversário. Esses dias. Esses tempos atrás. Mês passado. Final do mês. Eu ganhei essa blusinha branca. Ela amarra embaixo. Tá vendo? Ela amarra aqui. A barriga. Ó. Atrás dela tem. Rigolinha V, ó. Eu amei, gente. O tecido dela é maravilhoso. Muito macio. Ganhei essa daqui também. De aniversário. De aniversário? Acho que foi de aniversário. Da minha sogra. Ó. Ela é mais uma camiseta. Tá vendo? Tá vendo? As manguinhas. Tem a florzinha. Tem duas aqui. Ela também é muito macia. Muito gostosa. Aí, gente. Short. Eu queria comprar mais. Mas eu não achei. Aqui também é muito difícil de encontrar. Então, eu só encontrei esse, ó. Também tá amassado. Porque eu lavei pra levar. Ó. Tem esse rasgadinho aqui. E aí. Ele é assim atrás, tá vendo? Você ainda sabe. Primeiro. Só esse. Os pezinhos na perna. Só que ele ficou muito bonito no corpo. Eu gostei bastante. Gente. 42. Eu tô obesa. Eu pesava 47. Eu tô vestindo. Eu vestia 34, 36. Eu tô vestindo 42. Acho que tem alguém aqui precisando de uma dieta. Não é mesmo? Não é nem o peso, gente. É o bucho. O bucho pós-gravidez. Enfim. E comprei esta sandália. Ó. Pra levar. Porque as minhas já estão todas feias. Estudos. Gastas. Velhas. Aí eu comprei só uma também. Porque eu não achei muitos modelos. Então eu comprei só essa. Ela é marronzinha. Tá vendo? Eu gostei bastante. Aqui ela tem esse detalhe. Deixa eu ver se dá pra focar. Enfim. Ela é tipo um detalhe em palha. Mas eu adorei. Gente. Ela foi acho que 50 reais. Não achei caro. É. Então é isso. Meus empores. Essas foram as compras que a gente fez. Pra gente viajar. A gente ainda tem comprado algumas coisas. Então. Tudo que a gente for comprar. Eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Tá? E é isso. É. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Já curte aí. Por favor. Comenta aqui. Qual vídeo que vocês querem que eu grave. Na nossa viagem. Ou antes de ir arrumando mala. Enfim. Deixem aí nos comentários pra mim. O que vocês querem ver. Tá? Que eu vou estar lendo tudo. E com certeza vou estar gravando pra vocês. É. Então é isso. Né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gente. Se inscreve aí no canal pra me ajudar. Deixa o like. Curte. Comenta. Compartilha. E. Até o próximo vídeo. Gente. Beijão. E aí